Música E fala meus amigos apaixonados e apaixonadas por café, tudo bem? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Café Expresso Eu sou Luiz Pimenta e hoje atendendo a pedidos vamos falar sobre o produto da Dolce Gusto Hoje o tema não vai ser Nespresso, vai ser Dolce Gusto Estamos falando do Nescau Quem aí não adora o Nescau? Eu adoro o Nescau, sou viciado em Nescau, acho muito bom, muito gostoso E um grande diferencial da Dolce Gusto, como a gente já tem comentado em relação ao Nescau e outras máquinas É que ela é uma máquina multi bebidas Ou seja, ela faz café, ela faz cappuccino, ela faz o Nescau, ela faz chá Então aqui a gente tem a opção Nescau Qual que é o grande lance do Nescau? O Nescau é uma cápsula que consegue fazer até 120ml Alguns sabem que a Dolce Gusto tem a opção de você tirar a bebida fria ou quente Apesar dela ter essa opção, no caso do Nescau você não deve tirar ele frio, você tem que tirar quente Se você quiser tomar ele gelado, você tira ele quente, depois você coloca um gelo, põe na geladeira, enfim Deixa ele geladinho, mas o indicado é que se tire quente Outra coisa, ele tem aqueles diferenciais do Nescau também da lata Que é esse Active Go, que também tem um Nescau que a gente toma comum em casa Esse aqui é uma nova fórmula, uma coisa que eu achei legal aqui é que geralmente o pessoal tira peso da embalagem Diminui a quantidade de produto, de peso, enfim, das embalagens E essa aqui, ela foi antigamente, né, que ela tinha 256g, hoje ela tem 272g Então essa embalagem aqui ela ganhou 16g, eu achei bacana isso aqui, eu acho legal falar Então vamos lá, diferente da Nespresso, a cápsula Dolce Gusto é uma cápsula maior E diferente de outras bebidas quentes da Dolce Gusto, você não precisa utilizar duas cápsulas No caso do Nescau, geralmente no caso do Caputino, por exemplo, você vai ter que usar uma cápsula de leite E outra cápsula que tem ali o insumo de café, com chocolate, com a canela, enfim Aqui não, aqui você tem uma cápsula só, essa cápsula maior É uma cápsula Nescau mesmo, ou seja, é da Nescau, sabor Nescau E é uma opção bacana para quem está com pressa, né De repente você pode fazer um Nescau, você vai ter que esquentar o leite no micro-ondas Você vai ter que colocar o Nescau no leite, ou vai ter que esquentar na leiteira Colocar o Nescau, ainda com aqueles pelotes lá que não estuda direito O que é uma opção legal aqui no caso da cápsula Então eu vou fazer e vou dar a minha opinião pessoal para vocês, tá bom? Então vamos lá, o intuito desse vídeo é Mostrar um pouco dessa bebida, para quem tem vontade de comprar, mas tem dúvida Quem já conhece, já conhece, então já sabe como que funciona É o seguinte, então como ele é uma cápsula A quantidade de pó que tem dentro da cápsula, de insumo que tem dentro da cápsula É uma só, então se você gosta daquele Nescau bem pretão, bem escuro Não vai ser uma opção para você, tá? Ele é um Nescau mais clarinho, um Nescau um pouquinho mais fraco Não dá para fazer ele fortão, como se a gente fosse fazer no leite Colocar duas, três colheres de sopa, mexer e ficar aquele Nescauzão forte Por outro lado, ele tem o ponto positivo, que ele não fica aqueles pelotes Ele fica totalmente dissolvido Além disso, ele tem um espuminha em cima, uma crema O que deixa ele bem cremoso, o que dá mais sabor Então eu vou provar aqui Ele é muito gostoso, cremoso Ele não tem nada a ver com aquele Nescau de caixinha, que é mais grosso Que é mais escuro, que você toma gelado, compra no mercado e tal Ele é diferente, ele é mais para o Nescau caseiro, porém mais fraquinho Para quem gosta do Nescau forte, bem escuro, não é uma boa opção Mas para quem gosta do Nescau mais fraquinho, para tomar de manhã, antes de ir para a escola Para servir o filho, de repente o filho não gosta de café Quer tomar um Nescau, quer facilitar a sua vida É uma excelente opção Então é isso pessoal, queria agradecer vocês por estarem acompanhando o canal Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal Toda semana aí, ou a cada 15, 15 dias, dependendo A gente está postando um vídeo novo Sempre sobre Nespresso, Douty Gusto e Três Corações Ah, um detalhe, a caixa tem 16 unidades Então vale muito a pena É isso galera, um grande abraço Fui!